— Boa, e agora a gente vai entrar nas coisas mais sérias, né? Nas partes menos boas Em algum momento da sua carreira, você sentiu meio que preconceito por estar vindo da moda para a representação? Ou nem por isso? Todo mundo foi super legal, de boa? — Ah, eu acho que a gente, sei lá, é difícil para mim falar em preconceito, mas eu acho que sim Acho que, na verdade, toda mulher que veio da moda, que teve essa beleza validada em algum lugar Parece que não interessa muito o que essa mulher quer pensar, como ela pensa, né? Parece que no mundo, as mulheres já têm pouco espaço para pensamento Se você é considerada uma mulher bonita, sei lá, aí sim, não, já cumpriu a tua função nessa vida Pensar, falar, querer opinar, já é demais, minha querida, né? Abaixa a bola, não é louco assim? — É um pouquinho assim — As duas coisas juntas não dá, é impossível Então eu acho que sim, de uma certa forma, me viam, talvez, no início, como Ai, a modelinha que chegou e que, sei lá Só que eu, de verdade, nunca me vi assim Pelo contrário, nunca me vi, inclusive, bonita Eu me descobri bonita depois Eu, quando criança, não me achava nada Nenhuma beleza especial em mim não era mesmo, assim Eu era muito comum, assim Então eu sempre confiei muito no meu poder de comunicação Na minha cognição, mais do que no visual E isso, assim, acabou que me ajudou a não deixar que as pessoas que me subestimaram ao longo do caminho Que eu internalizasse essa verdade, assim Então eu sempre confiei muito em mim nessa parte Inclusive, a beleza, eu acho que ela é Vem, né, pra quem pode fazer o uso dela como a gente fez, né No mercado da moda, é ótimo e tal Claro que ela abre portas Mas ela é perecível Então ninguém tá interessado em algo que acaba, né Pelo menos pra dentro dos padrões que se fala Há um fim, digamos assim Tal como no desporto e tal Na verdade, a gente tem que lutar pra que não seja um fim Que a gente continue sendo reconhecidos como mulheres belas na nossa maturidade Na nossa velhice Que a gente fique mais bonitas ainda por sermos sábias E, né, enfim E já não temos mais a frescor na juventude Mas, enfim, também é uma coisa desses padrões sociais que vão colocando, né Então isso a gente também acaba internalizando Mas, sim, eu acho que teve alguma coisa de... Até hoje, né Acho que toda mulher é um pouco subestimada na hora de falar De pensar Você não acha isso estranho? Eu acho Até porque eu vim de um país em que não existe muita liberdade de expressão, né A gente diz por alto Mas existir, existir Acho que não existe E, realmente, é o que tu dizes Quando a mulher é bonita É resolvida, é independente Acaba meio que... O ser bonita já está bom Não pode pensar Ou não deve pensar Mas eu acho que lá está Falando muito da minha experiência pessoal Eu cresci com a Rede Globo em casa A VTL é novelas da Globo Ou seja, eu tinha 15 anos E eu vi novelas tuas 15, 17, 20 anos E eu acompanhei vários personagens Não só seus Como o da Mariana Rios Thaís Araújo Entre muitas outras Então, acaba que, de certa forma Que vocês, né No Brasil Têm muita influência sobre nós Antes mesmo, né Sei lá Dos Estados Unidos e da América Que é uma língua estrangeira Nós acabamos por falar a mesma língua Então, parece que As nossas vivências estão mais próximas Umas das outras Com isso A gente vai passar Bem, temos aqui uma data de telenovelas Desde 2008 2011 13, Flor do Caribe Agora, houve aqui um fã Uma fã Áudia Que viu o personagem Marina Em família Em 2014 Em que tu eras uma fotógrafa homossexual E fizeste par romântico Com a grande Giovanna Antonelli Que a gente conhece muito bem Sim Então, tu já estavas a contrassenar Com uma fera E ainda tinhas que Ser par romântico Dessa mulher Como é que isso funciona? Como é que tu não te apaixonas De verdade? A Giovanna é o máximo Eu aprendi muito com ela Porque ela tem Ela tem uma cancha de televisão Que é uma coisa bem rara Não à toa que ela é uma grande estrela No Brasil Porque assim Não é fácil Fazer Ser uma estrela de televisão E eu acho que ela tem Uma presença Tão luminosa em cena Que Eu acabei aprendendo muito com ela Porque eu vim do cinema E assim Os filmes que eu fazia Eles eram todos um pouco mais dark Tem uma coisa mais introspectiva Pelo menos no momento do cinema brasileiro Onde eu surgi Assim era Que até agora no Verônica Estou voltando a explorar Enfim Mas eu não tinha Eu não sabia muito Eu ficava muito admirada De como ela acendia em cena Ela virava um farol ali E ali eu aprendi também Como a gente traz uma luz ali Porque a gente está falando Como você bem falou A telenovela Bem ou mal Ela é uma espécie Do livro do brasileiro Assim Infelizmente no Brasil A gente não tem muito A cultura da leitura A gente deveria ter mais Mas a cada novela Hã? Não tem consola Nem em Angola Não Em Angola não Também Pois é Então acaba que as pessoas Aprendem muito Na telenovela Acabam conhecendo muitas coisas Através da telenovela Então a gente tem Uma super responsabilidade ali E eu acho que a Giovana Assim como também várias outras Grandes atrizes de televisão Que elas fazem É tipo realmente acender um farol Assim dentro do peito E entrar em cena Sabe? Para que aquilo chame atenção também Sabe? A gente está passando assim na TV Para fazer outra coisa E pá Para e olha Isso foi muito legal Eu lembro Nós tivemos um Um pequeno exemplo De uma telenovela nossa Em Angola Isso para dizer o quê? Que de certa forma Vocês estão Bem mais à frente que nós Ou seja Quando Quando Surgiu Essa cena De um par Homossexual Nós em Angola Pronto Encarámos ok É do Brasil Mas de repente Quando chega a nossa vez De representar A mesma questão Já há uma Uma certa Como é que eu posso dizer? Há uma certa Resposta defensiva Sim Por parte de As idades maiores Do género Não promover A homossexualidade Não Imagina Cada um Nasce como é Né? Nós somos seres Independentemente das nossas escolhas Afetivas Amorosas Mas nós somos humanos Cada um tem uma responsabilidade Social E era o que tu dizia Assim muito bem Numa cultura Em que a leitura Não predomina Tanto O nosso espelho Ou a nossa influência Acaba muito Por ser a televisão Né? Cinema Teatro Onde existe Então era mais Era mais nessa vertente Se foi algo natural Para o Brasil Não sei se tu tens Essa perceção Essa consciência Ou não Ou se também Foi assim Se na rua Tu sofrias preconceito Ah, é a fotógrafa Que é lésbica Por exemplo Sim, eu acho que Não, não é natural Para o Brasil Até hoje Infelizmente Tanto é que a gente Hoje vive num governo Bem Que propaga Inclusive Ideias bastante homofóbicas E É uma tristeza isso Quando Clara e Marina Surgiram Na verdade O que aconteceu As Eu acho Eu acho que As lésbicas Principalmente Se sentiram Tão representadas Porque existe Uma carência De histórias De amor Que não sejam Fetichistas Que não sirvam Ao patriarcado Exatamente Porque assim Sempre quando colocavam Né? Duas mulheres juntas Até nos nossos filmes Meus filmes de adolescente Você é mais nova que eu Era sempre De uma Era sempre com intuito Quase provocativo Sexual Para os homens Para atender Um fetiche masculino E o que eu achei Mais bonito Da história de Clara e Marina Que jamais foi Para atender Um fetiche masculino Era uma história De amor De novela De mulheres Que não era Para atender A nada Senão ao desejo Delas mesmas E isso É Provocou Uma reação Reações muito diversas Nas pessoas Ao mesmo tempo Que Principalmente As mulheres lésbicas Se sentiram Representadas E quiseram Acompanhar E se engajaram A gente era Tipo assim Trending topics Do Twitter Todos os dias Porque Se formou Esse fã clube Clarina Que não eram só Mulheres lésbicas Também Tinha diversidade Tinha mulheres héteros Enfim Mulheres que se identificavam Com aquela história Tinha esse fã clube Mas por outro lado Tinha muito ataque Também Eu lembro de uma situação Que eu estava Na academia Malhando Na minha ali Puxando o peso E uma senhora No Leblon No Rio de Janeiro Onde eu morava Começou a gritar No meio da academia Começou a falar assim Olha lá Essa aí Essa aí é o mau exemplo Da sociedade brasileira E aí eu demorei Para entender Se era comigo Que ela estava falando Do que ela está falando Eu demorei para associar Porque essa mulher Está me xingando E meio que ela parou A academia E começou a fazer um discurso Super homofóbico Aí eu me dei conta E eu fiquei muito Consternada E solidária Na verdade Porque eu vivo Uma relação heterossexual Bem normativa Até Mas eu fiquei muito consternada Por que as mulheres Que estão fora Dessa heteronormatividade Passam no Brasil Então aquilo ali Me fez Ela achou Que ia me Me desestabilizar Mas ela me deu Mais gás ainda Para eu fazer Com mais amor E mais paixão Para olhar Jogando tonela E tipo Meu Deus Sou apaixonada Por essa mulher Vou fazer com mais intensidade Ainda Porque A gente não precisa Nem começar A justificar O quanto é nociva E criminosa A homofobia Mas eu acho que a gente Precisa Continuar falando Sobre A importância Da diversidade De a gente Cada vez mais Inclusão Inclusão Exatamente É o amor Ainda mais naquela história A gente estava falando De amor E eu não entendo Até hoje Como as pessoas podem Na verdade Eu até tenho Algumas teorias Deve ser alguma coisa Psicanalítica Alguma coisa de desejo Reprimido das pessoas Alguma coisa assim Porque não faz sentido Você se colocar Contra o desejo Do outro O que o outro é Senão uma coisa Que reflita em você Que você tem mal trabalhado É a minha teoria Eu concordo Eu concordo contigo Plenamente Eu concordo contigo